Eu queria que você falasse também de você vai voltar a trabalhar com o Reginaldo Leme, né? O Reginaldo tinha saído da Vila em 2019 e agora meio que a bola procurou o craque, né? Pra voltar a comentar a Fórmula 1. Vocês já trocaram ideia sobre a temporada? Como é que foi esse recontato, digamos assim, recontato? A gente nunca, Gabriel, a gente nunca perdeu o contato, assim, total. Eu me lembro quando tava se falando na saída dele. Eu tava num churrasco, não, não era um churrasco, eu tava num jantar, era uma pizza. E aí começou a se falar nisso e aí depois no carro, e eu não tava muito antenada, eu tava pensando em outras coisas e tal. E aí quando eu vi, assim, tavam falando da saída dele. Eu falei, mas vem cá, que história é essa? Então, tu vai sair? E eu me lembro que meu olho encheu de lágrima na hora, assim. Eu falei, mas peraí, que história é essa? Como é que vocês tão falando disso a horas e ninguém me diz nada e tal? Eu fiquei, na época, muito chateada, muito triste, assim. Porque o Reginaldo é um parceirão, né? De trabalho, assim. Então, aí a gente se desconectou profissionalmente, mas continuou amigo, continuou se falando e tal. E quando eu tava indo pra banho, ele me dizia, tá vindo, né? Tá vindo, né? Eu dizia, não sei, Reginaldo, calma, não sei. Calma, Reginaldo, não sei. Só quando a coisa estiver certa. Não, pode dizer pra mim que eu sei. Eu não sei, eu não sei. Eu faço ideia, calma, respira. Espero. Mas, assim, é um grande parceiro de trabalho, assim. Eu gosto muito dele. Esses dias eu contei uma história, assim, que logo que a gente se conheceu, assim, a gente já logo trocou uma bola boa. Você tava falando aí de bola que procura o craque, né? O craque mandou a bola pra mim e tal. E uma das coisas que a gente gostava de fazer era, depois do Grande Prêmio de Monza, que é sempre um grande prêmio diferenciado. O Grande Prêmio de Monza é uma festa, sempre. É super badalado. É tipo... É uma versão diferente de Mônaco, sabe? É um festão. Vai um monte de gente. Muito por causa da Ferrari também, né? Porque é a casa da Ferrari. Porque tem toda aquela história da Fórmula 1, Ferrari, né? Essa é a grande ilustração da Fórmula 1 ser a Ferrari e tal. E porque Monza é tradicional pra caramba e tem um monte de história. E aí, então, eles investem um monte. Tem mil coisas no paddock e tal. E tem trabalho pra caramba. Então, no fim, a gente sempre se encontrava num bar que tem dentro do autódromo, bem do ladinho da pista ali, na reta de largada. E a gente se encontrava ali e tomava uma cervejinha. E via a coisa se desmontando, as grades sendo retiradas. E a gente batia uma bola sobre como tinha sido a corrida, isso, isso e aquilo, os bastidores e tal. Então, essa cervejinha, depois do trabalho, eu morro de saudades. Uau!